Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, eu vou fazer aquele desafio de novo, vou contar até 3 e todo mundo junto deixa o like, beleza? Esse é um desafio que eu gosto muito de fazer, galera, então eu quero ver todo mundo junto ao mesmo tempo deixando o like. Vamos lá, 1, 2, 3, isso aí, deixa o seu like, galera, porque esse vídeo tá sensacional. Pra quem não sabe, galera, um pouco mais cedo aí, entendeu? Antes desse vídeo, claro, né? Depois que não foi. Eu quero ver um vídeo ensinando a vocês como que pegava os 3 emotes, né? Deixei na descrição os 3 emotes, que é esse aqui, né? Tilt, Salute e Stadium, tá vendo? Esses 3 emotes, galera. E agora, ninguém sabe como é que usa esses 3 emotes, galera. Eu vou estar ensinando a vocês como que usa os 3 emotes, beleza? Vou explicar tudo certinho pra vocês, só que tem um porém. Nesse exato momento, o Roblox desativou os emotes, não tem como você usar os emotes, mas vou estar ensinando como que usa. Vai aparecer uma mensagem vermelha, você não pode usar emotes no momento, alguma coisa assim. Não pode usar o emotes agora, porque eles estão mudando alguma coisa lá, sei lá o que que eles estão fazendo, né? Só sei que eu vou ensinar pra vocês como que usa, e quando voltar, vocês vão conseguir usar normalmente, beleza? Galera, aqui é como, ó, vocês vão estar apertando essas 3 bolinhas aqui e usar. Mas eu acho que precisa disso não, galera, mas vamos fazer isso. Vamos estar adicionando os 3 ao avatar. Vou deixar o link dos 3 na descrição pra vocês. Ó, usar. Mesmo que vocês já tenham pegado, galera. Só entra aí nos links, só pra você conseguir fazer isso aqui que eu tô fazendo. Usar, tá vendo? Adicionado ao seu avatar. Vou apertar usar aqui, só pra ter certeza mesmo que vai funcionar, tá vendo? Só pra ter certeza mesmo que vai funcionar. E agora, galera, eu vou entrar, mano, em algum jogo. Vou entrar no jailbreak, pronto. Vou entrar no jailbreak, beleza? E já já estou de volta. Voltei aqui, galera. Então vamos lá. Ó, vocês têm que vir no chat. Antes, galera, logo logo quando lançou esses emotes, mano, Tinha aqui do lado do chat, Tinha o chat, né? Tinha uma bolsinha. Até a bolsinha estrela daqui é a mochila, mano. Por quê? Ó, tinha o chat, tinha a mochila, E depois tinha um desenho do emotes. E você apertava, galera, aparecia uma roleta, entendeu? E se você tivesse já pegado os 3 emotes, Aparecia os 3 emotes pra você usar. Se não me engano, tem espaço pra 8 emotes, Ou é 10 emotes, sei lá. Tem um espaço lá, entendeu? Por quê? Porque certeza que eles vão lançar alguns emotes com Robux. Certeza que eles vão lançar vários emotes diferentes aí, galera. Então, fique atento aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like. Porque quando lançar mais, eu quero estar trazendo pra vocês, tá bom? Aí depois que eles tiraram, galera, o emote dali, Eles deixaram como? Pra usar. Você não faz assim? Barra e dance pra dançar, ó. Barra e dance, ó. Pra dançar. Então, pra usar o emote, você tem que colocar assim, ó. Barra e... E o nome do emote, entendeu? Pode estar também da letra que for. Ó, tilt. Vou escrever tilt aqui, que é o nome de um dos emotes, né, ó. Tilt. Ó lá, aparece. Você não pode usar esse emote. Tá vendo? Aparece, ó. Você não pode usar esse emote. Fica vendo. E se... Ah, galera. E a tradução tá errada, tá vendo? Ali mostra. Você não pode usar esse emote. Mas se eu colocar em inglês e depois traduzir, no inglês aparece. Você não pode usar esse emote agora. No caso, esse agora é porque eles estão mexendo em alguma coisa, galera. Entendeu? Tá desativado, sei lá, mano. Porque até agora há pouco, dava pra usar os emotes, galera. Dava pra usar os emotes. Depois, não sei o que foi que ele fez. Olha lá. É salute, que é o nome do outro. Tá vendo? Salute, olha lá. Você não pode usar esse emote. Vamos lá. Barra. Tá vendo que essa barra aqui sai abusada, né, galera? Essa barra aqui. Barra. Ó, barra e... Aí, pula. Depois coloca... Até no salar tem também, né, esse tracinho aí. É, todo lugar tem. Estádio. Barra e estádio, que é o nome do terceiro emote, ó. Olha lá. Você não pode usar esse emote, galera. Sério. Dá pra usar o emote, sim. Mas vocês podem ver que esse, sim, é o comando pra usar o emote. Quando eu coloco o comando, aparece lá, ó. Você não pode usar esse emote. Mas podia usar, sim. Eu não sei por que que o Roblox desativou, mano. Eu não sei por que. Faz o seguinte, galera. Ativa o sininho de notificações e deixa o seu like aí, beleza? Porque eu estou pensando, mano. Estou achando que o Roblox vai colocar o emote bonitinho ali. De uma forma que estava... Até eu achei mais bonito, mano. Você apertava nos emote, aparecia a roda lá, entendeu? Aí você apertava e escolheu o emote que você queria usar. Era bem mais bonito. Bem mais legal. Parecia até um Battle Royale, entendeu? E esse negócio de colocar aqui no chat, galera. Eu não achei bacana, mano. Porque você gosta de barra e... Tem que ficar escrevendo, mano. Dá um maior trabalhão, entendeu? E ali era mais fácil. Você só apertava ali no desenho dos emote. Estava ali, sim. Apertava no desenho dos emote, depois escolheu o emote e já era, mano. Entendeu? Já era. Só que isso, galera. Foi há horas atrás. Não sei por que removeu. Primeiro ele removeu, né? Ali o desenho dos emote. Depois eles foram lá e removeram aqui do chat, né, galera? Removeram aqui o edance aqui. Aquele aí, tipo, o comando aqui. Que é E. Aí pula e coloca o nome do... Do emote. Entendeu? Então, galera. Qualquer coisa eu vou gravar um outro vídeo quando voltar aí, beleza? Vai ser uma dessas formas aí. Um desses métodos aí. Ou eles vão colocar o emote ali de volta. Ou eles vão deixar o comando aqui. Que é barra E. E aí dá espaço. E na frente você coloca o nome do emote, né? Que é Tilt, Salute e Estádio. Esse são o nome dos três emotes. É nome feio? É feio. Mas era a forma que dava para usar. Tá bom, galera? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. Galera, sério. Deixa o like e ativa o sininho de notificações aí. Porque quando voltar, eu quero estar gravando um vídeo aí pra vocês, beleza? É nóis. Tamo junto. E falou! Tchau!